Gestores e dirigentes de cooperativas de todo o Rio Grande do Sul estiveram presentes na sede da Emater em Porto Alegre para participar do seminário Gestão para Cooperativas. O encontro, promovido pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, promoveu o debate sobre os processos de gestão e as políticas públicas para o desenvolvimento do sistema cooperativista. A experiência, o governador solicitou que a gente fizesse um seminário para discutir a questão da gestão. Então, nada mais importante que fazer essa abertura de oportunidade para todos os segmentos do cooperativismo. Estava aí a Unimed, estava aí o pessoal da Unicred, do Credo, dos assentados, da Reforma Agrária, da COCEARGS, a FECO Agro, o SERGS, enfim, todo o sistema possível a gente conseguiu agregar buscando trazer as experiências positivas do ponto de vista da gestão. Ou seja, que instrumentos são usados e que deu um resultado de sucesso e resultado positivo para o contexto do cooperativismo. Está aqui o cooperativismo do Paraná com a sua experiência também, fazendo sua explanação. É nesse sentido, fazer uma reflexão da importância, qual é o futuro do nosso cooperativismo e quais são as ações necessárias do ponto de vista que a gente avança nesse campo. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori, que destacou o importante papel das cooperativas e a missão do poder público em apoio ao cooperativismo. Após a abertura, a palestra principal foi com o historiador e professor em História Social da Unicamp, Leandro Karnal, com o tema Gestão e Liderança. Nós temos hoje um desafio muito grande, que é realizar a gestão, realizar o desafio de coordenar esforço e projetos em meio a uma situação de crise. Uma situação não apenas de crise econômica, mas de crise de dimensão política. Então, hoje, um administrador, um gestor, um empreendedor, sofre um processo muito mais desafiador do que há 30 anos, porque o quadro muda com frequência. Então, nós vamos enfatizar algumas habilidades que esse gestor, que esse líder deve ter para promover uma eficácia e, ao mesmo tempo, transmitir segurança e ter uma perspectiva desafiadora e estratégica. Isso é muito complexo. Então, eu apresento algumas reflexões, as pessoas recebem, debatem, pensam, aplicam de acordo com o caso e vamos ver se nós conseguimos progredir na consciência do que há uma gestão estratégica em época de crise. Os encontros integram as ações do Programa de Apoio e Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho. Os próximos seminários serão realizados em Santa Rosa, Ijuí, Frederico Westphalen e Pelotas. Apoio e Desenvolvimento Gaúcho